O Vampiro de Niterói, um serial killer que aterrorizou o Brasil na década de 90. Durante oito meses, Marcelo Costa de Andrade assassinou 14 crianças e ficou conhecido pela brutalidade e sadismo contra suas vítimas. Marcelo Costa de Andrade é filho de Sônia Xavier Costa, é empregada doméstica e seu pai era um balconista de um bar. Sofrendo com a violência todos os dias, assistia sua mãe ser espancada diariamente pelo seu pai. Aos cinco anos, seus pais se separaram e o menino foi obrigado a se mudar para Ceará e morar com seus avós. A vida dos seus avós durou até dez anos, quando sua mãe a trouxe de volta para o Rio de Janeiro. Ele passou os próximos anos vivendo entre a casa da mãe e do seu pai, sendo hostilizado em ambas as existências. Depois de um tempo, fugiu de casa e passou a morar na rua, sobrevivendo através de prostituição. Morou na rua até ser acolhido pela casa dos meninos e uma entidade que abrigava garotos de seis a treze anos. Aos quatorze anos, já não podendo mais morar na casa, voltou para as ruas e para a prostituição da qual ele não gostava, mas era uma única forma que havia encontrado para sobreviver. O dinheiro que sobrava, Marcelo usava para viajar. Já mais velho, ele conheceu um porteiro do prédio, no qual ele começou a se relacionar. Morando com um homem, passou a frequentar os cultos da igreja evangélica. Aparentemente, havia encontrado estabilidade em sua vida. Voltou a morar com a mãe, arrumou um emprego fixo como vendedor de bolsas. E, mais tarde, como distribuidor de plafleto, por menos contubada de sua vida, parece estar. Foi justamente nesse período que a sua vida horrível e a trajetória psicopata começou. Tudo começou com a investigação da MORTE, duvidosa de um menino de seis anos de idade. Ivan havia sido encontrado em 1991 no esgoto, vestindo apenas uma bermuda. Os vestidadores acreditavam de se tratar de um afogamento, mas a autópsia indicou que o menino havia com morte, asfixia e V-I-O-L-A, cedilha, tio, O-S-E-X-O-A-L. O irmão do garoto, Altair, foi interrogado pela polícia, mas logo foi descoberto que se tratava de um homem que se M-O-L-E-S-T-O-U-E-A-S-S-A-S-S-I-N-O-U, o irmão do sobrevivente. A partir daí, a reconstrução do episódio que tirou a vida do garoto e a polícia iniciou uma árdua investigação. O crime brutal foi Marcelo, que confessou o assassinato imediato, afirmou estar surpreso com a lentidão, no qual foi encontrado pelos policiais na delegacia. E ele confessou os outros crimes, descrevendo com a frieza e clareza todas as ações terríveis cometidas contra 14 crianças que tinham de 6 a 13 anos. Os assassinatos foram cometidos em um curto período de 8 meses. O primeiro crime ocorreu em abril de 91, quando voltava do trabalho. Ao encontrar um garoto vendendo doce na avenida, Marcelo abordou a criança oferecendo dinheiro em troca de ajuda. Em um ritual religioso, nunca aconteceu. Ao levar o menino para o matagal, o assassino tentou abusar da criança, que resistiu, fazendo com que o Marcelo agredisse com uma pedra e depois asfixiando o ESTUPRANDO. Era o começo de uma trajetória de um crime. E foi sua segunda vítima que o imortalizou, no período no qual seria conhecido. Ao abordar da mesma maneira, o garoto Anderson Gomes Goulart, de 11 anos, o vampiro de Niterói, abriu a cabeça do menino com uma pedra, bebendo mais tarde o sangue que escorria e era guardado em uma vasilha. Marcelo foi julgado por nenhum dos crimes. Isso porque a justiça considerou que o criminoso havia sido cometido com um retardo mental, sendo assim responsável pelos seus crimes. Com as consequências, o assassino foi encaminhado para os hospitais psiquiátricos, que, de 3 em 3 anos, realizavam o exame psicológico, para que saber que ele estaria curado de sua loucura ou não. Em outubro de 2017, a defesa de Marcelo entrou com um pedido de liberdade para o rapaz. Tanto para a motoria quanto o próprio laudo médico do hospital de custódia, o tratamento psiquiátrico Henrique Rocho, o local onde estava internado, afirmar que ele não possui capacidade de entregar com a sociedade sob nenhuma circunstância. Bom, esse foi o caso de hoje, o caso do vampiro de Niterói. O que você achou do caso? Comente, compartilhe e assine o canal. Até o próximo programa Caso Chocante.